Independente de sermos governo ou ser oposição, todos nós, senhor presidente, somos brasileiros. E esperamos que na comissão especial da reforma da Previdência, nós possamos ter um comportamento diferente daquele que tivemos, principalmente a oposição, na comissão de justiça. Nós, com ódio, com radicalismo, senhor presidente, nós não vamos reconstruir o Brasil. O governo precisa respeitar a oposição quando ela é racional e proativa. E a oposição precisa respeitar o governo, somente com o comportamento dessa forma nós vamos avançar e vamos mudar o Brasil. Eu quero, senhor presidente, poder divergir da oposição e afirmar que, categoricamente, essa reforma, ela vem para pegar o grande, para acabar com os privilégios, principalmente no setor público. Em Santa Catarina tem um auditor fiscal aposentado com 68 mil reais. E ela vai proteger o pequeno, senhor presidente, sim, porque nós vamos tirar da reforma o BPC para proteger o idoso e o deficiente. Nós vamos tirar da reforma, senhor presidente, o agricultor, porque ele tem uma situação diferente. Portanto, senhor presidente, a reforma é imprescindível. O Brasil está numa situação catastrófica com o governo que esteve lá durante três anos da oposição. Nós estamos há três meses, nós vamos fazer a reforma para que o Brasil possa voltar a crescer e, sobretudo, gerar empregos e oferecer dignidade a toda a população brasileira, senhor presidente.